Bom dia! Hoje é dia 2 de outubro, 2 do 10 de 2017. E hoje nós vamos para a gravação da aula número 30. Continuando o nosso assunto sobre sistemas de objetos e sistemas de ações. Como eu disse na aula anterior, é um assunto bastante complexo. Esse capítulo nós vamos tratar de uma maneira que eu posso até dizer meio superficial, dada a profundidade do assunto. Mas nós vamos fazer ilustrações aqui para você captar aí com profundidade o tema, certo? Lembrando aí ao pessoal que assistirem as aulas, não esquecerem de o like ou dislike, avaliar a aula. Isso é importante. Gostou, clicou aqui. Não gostou, marca não gostei. Não sou um cara melindroso e garanto que as avaliações serão bem aproveitadas. Então vamos lá para o conceito de hoje. Então ainda estamos na página 67, numa das afirmações do professor Milton Santos aí. Ele diz assim, Parafraseando Whitehead, podemos dizer que fora do espaço não há realização. O espaço sendo produzido um conjunto particular de processos materiais e de processos de significação. Olhando assim uma frase absolutamente gigantesca, que você aparentemente não compreende nada. Mas a gente sempre tem que lembrar que o professor Milton Santos, ele bebe de várias fontes. Ele não é um intelectual que usa apenas autores da geografia. Para você compreender, você vai ter que ampliar seus horizontes. Um pouco para a filosofia, um pouco para a sociologia, um pouco para outros intelectuais que não se enquadram muito bem em uma ou outra definição. Mas para ilustrar, nós vamos usar um filme aqui chamado Um Sonho de Liberdade. Então a maior parte de nós já assistiu esse filme. Quem não assistiu ainda, é uma ótima oportunidade de assistir e ter uma interpretação um pouco mais profunda disso. Então vamos comparar a frase do professor Milton Santos com o filme, certo? Vamos numa, vamos na outra. Então ele diz lá que as ações resultam de necessidades naturais ou criadas. No filme, nós temos dois personagens principais que são considerados pela sociedade como delinquentes ou foras da lei e são encarcerados. Até aí não há novidade no filme, certo? Há vários filmes que têm essa mesma temática. A diferença aqui é que um é um classe média, média alta, um cara bem nascido, tem uma intelectualidade mais avançada e o outro não. O outro é um cara bem simples, de classe baixa, que foi preso. Aqui, um cara de classe média, né? Fala que ele era um cara instruído, com universidade, com uma boa educação e foi preso por um crime que ele alega que não cometeu, certo? E ele vai estabelecer uma relação de amizade aí com o nosso amigo, com o Morgan Freeman, né? Então a amizade é entre Tim Robbins e Morgan Freeman. Não vou usar o nome deles no filme, vou dar o nome dos atores, certo? Então, ótimo, nós temos uma instituição chamada prisão. Então essa instituição vai ser considerada por nós como objeto físico. Então, lembrando, nós estamos tratando sistemas de ações e sistemas de objeto. Nós já vimos que o professor Milton Santos define a geografia como análise desses dois elementos no espaço geográfico, certo? Nós já vimos isso. Então as ações resultam de necessidade. Esses dois indivíduos são encarcerados. Então cada um, de acordo com aquilo que tem como forma de observar o espaço geográfico, vai desenvolver técnicas para se adaptar àquela realidade, ou seja, para usufruir daquele espaço geográfico. Então essas técnicas, elas envolvem sim necessidades materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas, que os levam a interpretar a realidade, aquele espaço de uma determinada forma, e agir e desenvolver funções segundo essa interpretação. Então, o Morgan Freeman, o personagem de Morgan Freeman, ele entra na cadeia, ele tem uma certa resistência, mas o objeto está lá, o conjunto está lá. Os guardas, então o que faz parte desse objeto aqui, para a gente dar uma esclarecida. Então o objeto que a gente já definiu é a cadeia. Opa! É a cadeia. O que compõe esse objeto? Todos os itens que nós vamos falar são coisas materiais. Então você tem uma cadeia, que ela é material, é um objeto físico. Você tem um diretor, que pode ser considerado um objeto físico, dada a sua função, que é gerir aquele objeto maior, chamado cadeia. Nós temos os guardas, que também tem a função clara, de gerir a boa manutenção daquele objeto físico, chamado prisão, cadeia. E eles fazem isso através de coação física. Tudo aqui é físico. Tudo está relacionado ao objeto cadeia, faz parte. Isso é descrito, tem a função, tem o diretor, tem sua função, cada guarda tem sua função. E eles exercem essa função com autoridade, certo? Até aí não há segredo nisso. Filme, bonitinho, todo mundo entendeu, dois caras dentro de uma instituição física chamada cadeia. Então ele fala aí. Então esses dois homens agem de maneira diferente e eles exercem função na cadeia de maneira diferente. Um aceitou o objeto como ele é. Então cadeia é feito para encarcerar indivíduos. O tempo serve como o objeto principal de coação física nesses indivíduos. Então a gente lembra do Foucault. Coação do corpo físico. Então você põe um aluno numa sala de aula e ele tem que ficar sentado seis horas. Então coação do corpo físico. A cadeia é a mesma coisa. Então ele diz lá. Essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos. Então vamos voltar lá. Os indivíduos têm necessidades. Morgan Freeman vai desenvolver técnicas para suprir essas necessidades dele. Qual é a técnica que ele utiliza? Se adaptar ao objeto técnico. Eu vou me adaptar à cadeia. Então, para mim, a cadeia é a minha vida. Para mim, eu penso em função da cadeia. Eu vivo em função da cadeia. E não há outra realidade existente para mim, a não ser a cadeia. Certo? O outro personagem não. Certo? Ele resiste. Então o Tim Hobbes, o personagem do Tim Hobbes, ele é obrigado a entrar dentro do objeto, que é a cadeia, mas ele não acata o sistema de ações. Ele resiste ao sistema de ações. Então, ele resiste a quem? As orientações do diretor, que se coloca como autoridade absoluta, como objeto que é a cadeia intransponível. Ele, Morgan Freeman, se submete às autoridades constituídas, que é lá os guardas, mas o nosso amigo Tim Hobbes não se submete. Então, vira e mexe, ele se mete em encrenca, porque o guarda percebe que ele não aceita o sistema de ações. Ele está inserido no objeto, mas não aceita o sistema de ações. E aí você pode fazer o comparativo. Nem sempre que você está submetido a um objeto, você aceita os sistemas de ações que vêm com aquele objeto. Então, paulatinamente, você vai compreendendo a frase aqui. As ações resultam de necessidades naturais ou criadas, certo? Essas necessidades, elas são materiais e materiais econômicas, sociais. Tudo isso tem na cadeia. Tem necessidade de materiais? Sim. E materiais? Tem. Eles se sentem sós. Econômicas? Sim. Tem comércios sociais. Tem amizade. Culturais? Eles lêem livros, trocam ideias. Tem um código moral. Tem afetividade, porque eles têm amizade um com o outro. E essas interpretações das coisas que estão no espaço geográfico levam esses homens a agir e desempenhar funções. Então, o nosso amigo Tim Robbins tem uma função e o outro amigo, o Morgan Freeman, tem outra função. A função do nosso amigo Tim Robbins, que é o carinha branco, vamos assim dizer, a função dele é manter a esperança viva. Então, tem um diálogo aqui em que isso é claro. Vamos ver um diálogo. Vou tirar o áudio para a gente só ouvir ele. Ele era muito quieto. O jeito não era normal daquilo. Então, ele tinha uma visão um pouco mais ampla do que aquele sistema. O outro fala do que você está falando, de esperança. A esperança é uma coisa perigosa. Então, veja só. O Morgan Freeman tem uma função. O Tim Robbins tem outra função. E isso tudo é dado em razão direta da maneira como eles interpretam o objeto geográfico, que é a cadeia. A maneira como ele interpreta o objeto cadeia interfere diretamente no sistema de ações dele. Então, em termos práticos, o Morgan Freeman aqui, ele é muito mais perigoso do que o próprio diretor da cadeia. Ah, você está brincando, virata. Sim. Porque o diretor da cadeia, ele é responsável por gerir o objeto físico. Mas quem vai fazer a gestão do sistema de ações são os próprios presos. Sim, o homem lento, quando ele aceita o sistema de maneira integral, ele é o vigilante. Então, o Morgan Freeman, enquanto ele aceita o objeto, o sistema de objeto cadeia, ele é muito mais perigoso do que o diretor da cadeia. Porque ninguém vai falar para o diretor da cadeia que tem esperança de sair dali, que tem esperança de ver outras formas. O Tim Robbins nunca jamais confessaria para o diretor que ele tinha esperança de sair dali e ver outra realidade. Mas ele confessa para o Morgan Freeman, porque ele entende que o Morgan Freeman é um cara igual a ele, é um preso igual a ele. Mas o Morgan Freeman, nessa frase aqui, ele repreende violentamente. Meu amigo, aqui não é para ter esperança. Então, quem é o vigilante, na realidade? É o guarda ou é o próprio Morgan Freeman? É claro que o guarda tem uma função de vigilância, mas a função de vigilância muito mais sofisticada é a do Morgan Freeman. Ele é o grande agente da cadeia. Ele não sabe disso, porque ele é uma peça do sistema. Mas ele, quando aceita a cadeia como objeto inviolável, um objeto absoluto, que não há outra forma de viver a não ser aquela, ele próprio passa a ser um agente do sistema, sem saber. Ele é o próprio guarda. Ele é muito mais violento do que os próprios guardas institucionalizados. Então, ele desenvolve uma função. A função do Morgan Freeman, dentro desse sistema, quando ele acata o sistema de ações, é vigilância. Ele é o próprio Panaticom. Então, lá, essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos. Então, um deles, por não aceitar o sistema de ações, ele tem uma função. Qual que é a função? Manter a esperança viva. Ele questiona o sistema e ele não aceita o sistema como absoluto. Esse aqui. Enquanto o outro, que acata não somente o objeto, mas o sistema de ações que permeia o objeto, ele passa a ser parte desse objeto. Ele passa a ser parte da cadeia. Literalmente. Ah, você está exagerando. Não. Tem uma frase aqui que define muito bem esse relacionamento. Então, ele pergunta aqui. Essas cadeias, esses muros, walls, são engraçados. Primeiro, você odeia eles. Enquanto você é usado por eles. Depois de um tempo suficiente, você está dependendo daqueles muros. Então, olha só. Então, os muros estão lá. Ele interpreta o muro. Ele fala assim, uma hora você quer resistir a esses muros. Você quer sair dali. Você resiste ao sistema de ações. Mas depois de um tempo suficiente, você mantém aqueles muros. Quem mantém os muros da cadeia ativa, nesse sistema, não é o diretor, muito menos os guardas. São os próprios presos que entenderam e que acataram o sistema de ações. E eles desenvolvem uma função. A função deles todos é manter a cadeia inviolável. Então, a função de todos esses presos é manter a cadeia inviolável. Quem realmente mantém de pé o sistema prisional não são os guardas. São os próprios presos. E eles desenvolveram essa função. O sistema faz isso deliberadamente? Sim. Então, realizadas de formas sociais, elas próprias conduzem a criação e o uso de objetos. Então, aquela vida social dos presos na cadeia, acostumando com o seu cotidiano, aceitando as regras, hora do banho de sol, hora da refeição, hora de ter amizade com um colega, hora de tudo, tudo bem delimitadinho, cria uma coisa chamada cotidiano. O cotidiano é a força do sistema. Por isso que ele diz lá. Realizadas através de formas sociais, elas próprias conduzem a criação e o uso de objetos. Então, aquele próprio cotidiano, aquele lugar de convívio, é que sustentava todo aquele presídio. Então, fisicamente falando, você identifica que o presídio é sólido. Mas aquele objeto não se manteria se não tivesse todo um sistema de ações interno compartilhado constantemente entre os presos. Olha, essa cadeia não dá para fugir, os guardas são terríveis. Os presos, os próprios presos fazem a propaganda um para o outro de que a cadeia é um objeto inquestionável. Então, podemos dizer, parafraseando, que fora do espaço não há realização. Então, toda a realização daqueles presos era dada naquele cotidiano. Por isso que Milton Santos dá tanta ênfase ao lugar. O lugar é que constrói o sistema. A globalização, ela não é um processo de cima para baixo imposto. Não. Porque se no lugar, naquele lugar de convívio social, o sistema não for aceito, o sistema não subsiste. Os governantes sabem disso. Por isso que é tão importante você domesticar o homem lento. Que nem aqui. Se não fosse esse indivíduo que tivesse uma visão um pouco mais ampla e resistisse ao sistema de ações, esse aqui faria parte do sistema tranquilamente. Ele era o cara mais perigoso do sistema. Nós lembramos desse personagem aqui. ele é inocente, ele é tranquilo, ele é tudo, mas ele, dentro do sistema de ações, ele é peça-chave. Porque ele é violento. É um cara que se acostumou completamente ao sistema. Ele respira, ele, o sistema faz parte dele. Aí o que acontece? Quando um dia, um belo dia, para quem assistiu o filme, óbvio, a sentença dele termina e ele é posto em liberdade, ele se suicida. Ele comete suicídio. Por quê? Porque ele não saberia viver fora daqueles sistemas. Porque naquele sistema ele tinha uma função. É o que o Milton Santos está dizendo aqui, ó. Essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar num objeto. Então, aquele indivíduo, esse indivíduo aqui que ficou preso durante muito tempo, que era considerado um cara inocente, ele era parte daquele sistema. Muito mais do que os guardas. Então, o guarda poderia se aposentar e viver tranquilamente uma vida. Nosso amigo aqui, ó, poderia se aposentar, esse poderia se aposentar, ele vive sem o sistema. Agora, esse aqui não conseguiu viver sem o sistema. Ele é parte integrante do sistema. Essa é a questão do homem lento. O homem lento, quando ele é parte, ele é parte mesmo. Ele não questiona. Todos esses aqui sofreriam crises violentas se fossem colocados para fora desse sistema. Esse aqui também. Mas lembra lá, a riqueza do filme é o diálogo entre os dois, onde um tenta ensinar para o outro, o nosso amigo Tim Robbins, Tim Robbins? Vamos ver lá. Tim Robbins tenta ensinar para o Morgan Freeman que aquele não é um sistema absoluto, que existem outras coisas além daquela muralha, daquela prisão. Por quê? Porque o cérebro dele estava todo condicionado àquilo. Então é muito importante você compreender a questão dos sistemas de objetos, sistemas de ações. Quando você compreende isso, você vê que o seu questionamento maior não é para o objeto em si. Então você não precisa questionar o uso do celular em si. Você precisa questionar todo o conjunto de necessidades materiais e materiais econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas que sustentam o celular como um objeto em rede. Então não é um objeto em si, é o sistema de ações que é criado. E esse sistema de ações, na maioria das vezes, ele é invisível. Por isso que muita gente não entende o que o Milton Santos fala. Porque realmente ele é meio invisível. Nesse filme aí, É um sonho de liberdade, dá para ver claramente esse sistema agindo. Quando você olha para o filme, você acha que o maior culpado daquele sistema operar é o diretor da escola. Ou diretor da escola. O diretor do presídio. Mas na realidade, ou guarda, ou os guardas, porque você se atém ao objeto físico em si. A representação dele. Então supõe-se que quando você tirasse um diretor ruim, ou você tirasse os guardas corruptos e ruins, a cadência ia melhorar. Mas não ia. porque a violência toda é psíquica. E aí o Milton Santos vai falar da psicosfera lá na frente. E nós vamos ver a importância desse conceito. A psicosfera, que era o principal, era coordenada por quem? Pelos próprios presos. Nos quais esse indivíduo aqui é o mais violento. Esse é violento, esse não. Esse é violento. E ele tem uma carinha de carinha tranquilo, coitadinho, mais uma vítima do sistema. Não. Porque por ele se adaptar ao sistema de ações, ao objeto e ao sistema de ações, ele é parte integrante dele. Ele defende, ele onera pessoas que não participam dele. Então a frase aqui é categórica. Quando eles estão lá comendo entre iguais, entre aspas, mas a mente deles de alguns já está corrompida, e um cara fala de esperança, quem reprime a pessoa que fala de esperança não é o diretor? Não é o diretor, não é o guarda, é o próprio quem? O próprio colega de cela. A esperança pode enlouquecer um homem. É melhor que esteja doente a um. Olha lá, acostume-se com essa ideia. Então no capitalismo é a mesma coisa. O capitalismo é a mesma coisa. Quem sustenta todo esse sistema de globalização, toda essa máquina violenta é um homem lento. É aquele homem da base, é o lugar. Os caras mais simples é que sustentam o sistema. Claro, que quem arquitetou isso, arquitetou muito antes, se vem construindo isso lentamente. Mas se você quer realmente questionar o sistema, você não vai nos governantes, você tem que questionar o homem lento. A função dele dentro do sistema é muito mais violenta e perigosa do que a dos demais. Então o diretor poderia, aquele indivíduo que cometeu suicídio, esse aqui, ele já não estava mais sob o controle dos guardas, ele já não estava mais sob o controle do diretor, ele estava em tese livre. Mas o sistema operava nele. Mesmo que o objeto cadeia não estivesse mais presente na sua vida. Então veja como o sistema de ações é violento. O sistema de ações, ele já não estava mais na cadeia. Objeto, o sistema de objeto não operava mais sobre ele. Mas o sistema de ações, sim, o que levou ele a cometer o suicídio. Então esse filme é riquíssimo. Nós poderemos aqui pegar cada cena assim e trabalhar nesse paralelo, né? Ele fala da escolha simples. nesse paralelo, o sistema de objetos, o sistema de ações, o poder que tem o objeto em si, mas o poder muito mais violento que tem o sistema de ações. E que se você pode estar inserido dentro desse objeto, mas se você não aceita o sistema de ações, você tem muito mais possibilidade de ser liberto dele do que um cara que não está sujeito ao sistema de objetos. Então, claro, eu estou dando um resumão aqui estou pegando o trecho aqui para a gente entender de maneira bem simples. Ele fala o espaço sendo produzido um conjunto particular de processos materiais e processos de significação. Então, nossos dois personagens têm significações diferentes para a cadeia. Um tem uma significação, o outro tem outra. E essa significação de um e de outro que gera um diálogo riquíssimo entre eles. a riqueza do filme está nessa relação entre um cara totalmente institucionalizado um cara que teoricamente não faria parte do sistema porque é um excluído ele é excluído de uma parte mas dentro do sistema de ações ele é o personagem principal e um cara classe média rico que tecnicamente faria parte do sistema mas ele está fora do sistema principalmente daquele sistema que é o do presídio ele consegue porque ele consegue porque é um cara culto um cara instruído um cara que trabalha muito bem conceitos então ele sabe a importância do conceito de liberdade conceito de cultura o conceito de ter pequenas resistências quando ele coloca por exemplo a música lá para todo mundo ouvir e ele tem um momento de apogeu que é muito melhor muito mais intenso do que o tempo que eles passam na solitária então em algum momento do filme alguém questiona mas valeu a pena você escutar aqueles dois minutos de música pelo tempo que você passou na solitária e ele fala que vale muito a pena porque ele sabe o significado daquilo então a gente vai entrar depois do Milton Santos falando da psicosfera que é simplesmente fantástico quando ele descreve ali você consegue discernir conceitos em filmes que a gente está analisando um filme pois tem geografia porque tem um objeto ali tem uma análise espacial tem um local tem uma região para ser analisado tudo isso faz parte só que não você não consegue ver a riqueza disso se você restringir tudo a termos geográficos foi como o Milton Santos fala olha eu vou te dar um conjunto de palavras que servem como ferramentas para você escavar certas significações que tem no nosso cotidiano e essas são as significações elas são materiais mas ao mesmo tempo são imateriais elas são econômicas mas ao mesmo tempo sociais são culturais mas também são morais e são afetivas e isso essa interpretação doida desse conjunto desse espaço geográfico é que leva as pessoas a ter funções dentro do sistema às vezes as pessoas tem funções que elas nem sabem o Morgan Freeman por exemplo dá para ver claramente que ele é um vigilante do sistema só que ele não sabe que é um vigilante do sistema da mesma maneira que aquele rapaz de periferia não sabe que ele comprando um tênis de mil mil e cem reais ele contribui para um próprio para o sistema que oprime ele mesmo que é o sistema capitalista o funkeiro não sabe quando ele exalta o dinheiro exalta carro exalta bens materiais ele cria a base para a opressão de todo o sistema de uma geração inteira eles não sabem disso então por que? porque essas significações elas estão escondidas o objeto tênis de mil reais esconde um sistema de ações que é extremamente opressor mas o tênis em si o tênis em si dá uma visão de liberdade uma visão de ascensão social mas dentro do sistema de ações é opressão social então a gente vai vendo repetindo pela complexidade do tema eu tenho que tratar isso com superficialidade não dá para tratar com a profundidade que o tema requer mas a gente vai indo e depois em outras ocasiões nós vamos abrir espaço para debater isso de maneira mais profunda ok? lembrando aí não se esqueçam de avaliar as aulas vou falar isso no finalzinho para você lembrar gostou? já clica agora gostei não gostou? já clica agora não gostei é importante para o canal ter essas avaliações pessoal importante ok? então ficamos por aqui até a próxima aula